Primeiramente, a gente tem uma norma, gente Uma norma alemã, que é a norma DIN 1675 Que ela classifica os modos de injeção Só que essa classificação não é única Eu tenho várias outras classificações Então, de acordo com a norma DIN DIN é uma abreviação, é um acrônimo Tudo alemão de normalização É como se fosse o órgão da ABNT aqui no Brasil Ação brasileira de normas técnicas Então, é uma norma aqui Onde a gente tem como referência Para a fabricação dos modos de injeção Então, nessa norma, a gente tem a definição A classificação do molde de duas placas Do molde de três placas O molde com gaveta O molde com placa de tratora O molde com câmera quente O molde de pisos O stack moldes, ou também chamado de molde, sanduíche Então, a gente vai ver cada um desses moldes No decorrer das nossas aulas Como é que a gente identifica Por que o molde de duas placas é duas placas Por que o de três Quando eu utilizo o de três Quando que eu vou ter o molde com gaveta Então, a gente vai abordar separadamente De forma individual Cada uma dessas classificações Outra classificação Que eu posso ter com relação aos moldes de injeção É os métodos de extração Como é que eu vou extrair a peça maldada? A fórmula mais simples Que a gente tem aí É a extração por pinho Mas aí eu posso ter também a presença A presença de laminas, de buchas A presença de extração por placas Extração por ar comprimido também Com um balde E a outra classificação que eu posso ter É a classificação quanto aí Ao método de refrigeração Todas essas etapas aqui, gente É definida aqui no processo de projeto Na fase de projeto Então eu vou definir Se eu vou ter uma refrigeração Com furo, com brocas, com laminas Em cascata Se eu vou ter uma usinagem na própria placa E aí eu tenho que promover aqui Uma turbulência Para ter uma melhor troca térmica Entre o fluido E as placas de ácido material Então tudo isso aqui também A gente vai estar abordando E aí nós temos também aqui Os métodos de injeção Ou o sistema de alimentação da cavidade Como é que eu vou alimentar essa cavidade? Vai ser por um sistema indireta? Ou vai ser uma injeção indireta? Vai depender de onde está a geometria do produto Vai depender se esse produto Ele permite alguma marca superficial Como é que eu utilizo o leque? Utilizando um material, por exemplo Um material de alta viscosidade Qual o melhor canal de entrada para as cavidades? É em leque Um material de alta viscosidade Eu tenho um volume muito grande para preencher Então tudo isso a gente vai estar trabalhando Aqui nas nossas aulas, tá?